Música Hora de Uber aqui no programa Gente assim ó, não me canso de falar do bom gosto das gurias As gurias arrasam na hora de escolher uma estampa, uma cor E aqui na Uber a gente sabe que sai sempre bem vestida Apresentável pra qualquer situação É verdade, Carmen Pois é, e hoje conforme prometido a Alia ia nos mostrar muitas calças, não é? Sim O que que tu separasse pra nós? A gente amou esse xadrez Viu que lindo, Carmen? Olha que show Olha que raiva que a gente fica tem calça Gente, olha que lindo Dá pra pôr com uma básica, com manga comprida E o xadrez, ó, direto, direto É, com essa calça de cor fake E olha que bacana, que aqui ele é aberto Então vocês estão tendo essa impressão Mais quadrada, mais cheia Mas não gente, como ele tem um negote E aqui ele é aberto Tu pode usar até assim Se tu quer botar um lado pra dentro Não, e o tecido é bem bolinho Tem caimento, né Carmen? Não, adorei Não fica armado Aí depois esse conjunto só tá lembrado ali da semana passada Só pra alasar, gente Olha que show Olha que conjunto bom de fluide pra sair usando por aí E um colar bem colorido Eu adoro essa coisa do conjuntinho É prático e vai ter bastante nesse inverno Chique Depois aqui a gente separou Essa blusa, olha que bonita Linda Com a colinha, polo E esse detalhezinho na manga Isso não é chique Daqui você parece com essa calça Isso, com essa calça colorida Com uma estampa bem retrô, né? Olha que legal, gente Bonita, né? E também a malha é bem levinha Adorei Essa aqui é uma Coisa de mulher chique isso aqui É verdade Essa aqui, essa blusa fica Ela é bem basiquinha Mas ela veste bem, sabe? Não, ela não é tão basiquinha, ó gente Porque ela tem essa barrinha de chifon Com abertura do lado Ó, e aí a gente separou com uma calça marinho Que é o top de vendas de vocês É esse modelo, não é? Veste muito bem, aham Fica muito bonita Linda É básica, né? Mais um xadrez estilizado aqui pra nós Olha que lindo Não, e o tecido Gostoso demais, né? E a gente botou com essa aqui Que é uma sarja Aham Que bonito que fica Não, e essa aqui Com elástico na cintura, né? É, a cara do inverno isso aqui, né? As cores mais fechadas Já gostei desse casaco É uma camisa, Carmen Mas pode usar como um casaco Pode usar como um casaco Por cima de uma t-shirt É uma telinha Por que não? Exatamente Ó, ele é todo vazado Imagina isso aqui com uma t-shirt Uma calça, que bonito Fica lindo E a gente botou com essa aqui, ó Com essa risca de giz Que é mais justinho embaixo Que é um clássico também Que a gente tem que ter, né? Sim Quebra muito Ó, ela não tem bolso Não tem nada É bem básica Muito linda Aqui a gente fez uma mistura assim, ó, Carmen Do crepe embaixo, tá? Que é o mais comportadinho Que é a mistura de tecidos De texturas De descomportar Não é? E eu acho que fica super bacana Também gosto Ela equilibra o peso do moletom, né? Quebra e fica o visual diferente, né? Viu que amor? Bem levinho Adoro o moletom Aqui tem duas opções Que é o conjunto Esse conjunto aqui Que na verdade são peças separadas, tá? Mas é a mesma malha E a mesma cor A gente tem outras cores Verde, preto, marinho, tá? E que é também coringa Isso E daí se tu quiser E tu usa ele sozinho Ele parece um... Ele junto, ele parece um atacão, né? É E daí se tu quiser usar calça separada A gente botou essa aqui com rosas, né? Que é um moletomzinho bem fininho Isso Adorei Gostou? Adorei Eu tenho certeza que vocês amaram também E a Uber fica aqui na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E se você gostou de alguma peça dessas aqui Tem que correr, gente Porque as gurias não costumam pedir muitas peças Não mesmo De cada modelo Até porque tem muita estampa Então gostou tem que levar Porque depois quando quiser não vai ter Porque eu tenho certeza que eu tenho que levar Então, eu vou pegar E agora eu vou pegar O que é verdade é que eu vou pegar Então, eu vou pegar